É um enorme prazer estar com vocês, desde o dia 25 de novembro, que nos vimos pela última vez. É marcante a data, porque era o aniversário da Melissa, minha filha mais velha, e nós estávamos aqui e, juntos com vocês, assistimos um vídeo falando um pouco sobre o Ministério Entre os Ribeirinhos, aonde nós trabalhamos, aonde Deus tem nos chamado, aonde dedicamos suor, lágrimas, esforço, sobretudo alegria, sorrisos. É muito bom estar ali, no meio daquele povo, e, sobretudo, falando de algo tão bom, que é a Palavra de Deus. Eu peço a liberdade a vocês de me sentir em casa, como eu me sinto com eles. Desde que fui recebido no aeroporto, eu tenho me sentido assim. Então, é muito bom estar com vocês, muito bom falar com vocês, comunicar a mensagem de Deus a vocês sobre um tema que, particularmente, é apaixonante. Não sei se, para você, é um tema apaixonante missões, mas eu vou fazer de tudo hoje, para que seja, porque missões é isso, missões é estar próximo do intuito e do coração do nosso Deus. Missões é nada mais, nada menos do que compartilhar daquilo que Jesus nos deixou, a sua palavra, a sua felicidade, a sua vida. Esse é o objetivo de missões. Eu espero não ser prolixo, como muito missionário é. A gente gosta de contar muitas experiências, gosta de contar muitas coisas, mas eu vou me deter nessa manhã. Eu ainda terei dois tempos com a igreja hoje, no mesmo dia de hoje. Então, eu vou me deter nessa manhã a falar, basicamente, sobre o tema missões. O que você precisa saber sobre missões? E, ao falar sobre o tema missões, eu não quero ser redundante, porque eu sei que a igreja já conhece missões. Eu sei que vocês já entendem um pouco sobre missões. Mas eu quero reavivar a chama. Eu quero reacender. E, usando uma figura de linguagem, eu quero colocar lenha nessa fogueira. Eu quero que a gente possa reacender a chama de missões. E a gente possa entender o propósito de Deus de missões. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o porquê missões. O que é isso? A palavra missões vem do latim, onde deriva a nossa língua. Mas nada mais é do que a missão que Jesus deu aos apóstolos. Por isso, a verdade de missões, do latim, ele traz dessa palavra chamada apostelo do grego. Apostelo do grego é uma palavra que nada mais é do que a definição da função do apóstolo. O apóstolo, aquele que foi comissionado por Jesus, ele deveria cumprir o chamado que Jesus o deu. E, por isso, era uma missão a ele. Ele deveria executar isso. Então, foi-se dando o nome de apostelo, que no latim veio missio, e nós conhecemos como missões. Como missão. Então, essa é a origem do termo missões. A origem é cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos colocou. No dicionário da língua portuguesa, ela vai trazer algumas definições diferentes, como uma ordem, uma tarefa, um encargo, como uma função a exercer. Então, dentro dessa palavra missões, ela traz exatamente esse cerne, uma tarefa que precisa ser realizada. Segundo precedente que nós precisamos ter a respeito de missões, é qual é o propósito de Deus para esses homens que ele escolheu. E aí, a gente tem que remeter missões ao quadro geral da Bíblia. Imagine a Bíblia pintada à sua frente. E, quando ela foi pintada à sua frente, ela não começa do meio do quadro para o final. Ela tem um quadro antes pintado. O Antigo Testamento é onde a gente baseia os nossos princípios, onde nós entendemos desde a origem, em Gênesis, até o chamado de Abraão, em Gênesis 11 e 12. E nós vemos a continuidade do chamado e como Deus foi efetuando isso na história. Desde lá, então, está esse quadro pintado. O quadro foi pintado lá em Gênesis, desde que o homem foi criado. E por que Deus, desde lá, entende missões? Porque Deus criou o homem para um propósito. E o propósito da criação do homem, querido, é glorificar a Deus. O homem foi criado com o propósito de demonstrar a glória de Deus, de elevar glória a Deus, de exaltar a Deus. Deus quer ser glorificado na vida do homem. Então, desde o Gênesis, a gente vem com o mesmo propósito até os dias atuais. É um propósito bem antigo, mas não é velho. Qual a diferença de antigo e velho? Antigo é algo que se mantém em sua origem desde muito tempo atrás. Velho é aquela coisa passada, traz um pejorativo junto. Traz aquele... Ah, você tem um carro antigo ou um carro velho? Meu sogro tem um carro de 66. Se você falar para ele, ah, Moisés, você tem um carro velho? Ele, ei, não tem um carro velho, não. Tem um carro antigo. Por causa disso. Porque o velho traz um pejorativo para nós, brasileiros. Talvez não leve para outros, mas para nós ele traz. Então, esse antigo propósito de Deus se mantém atual até hoje. Então, qual é o propósito de sermos igreja, de sermos missionários, de sermos crentes no Senhor Jesus? É glorificar a Deus. Esse é o propósito de Deus em que o homem foi criado. Eu tenho alguns textos aqui que você não precisa abrir. Eu vou me deter a um outro mais tarde. Mas eu quero te mostrar esse propósito de Deus em querer que tudo seja feito para a sua própria glória. Em 1 Coríntios 10, 31, a gente vai ver, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da gente fazer qualquer coisa. Segundo o texto seria em Colossenses 3, 17, que diz Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Significa que nós devemos, em tudo o que nós façamos, dar graças a Deus. Não é graças de somente agradecimento, mas dar graças de identificar que as nossas ações são pela graça de Deus e para a glória de Deus. Esse é o propósito do nosso coração e de tudo o que a gente faz. Primeiro a Pedro. Pedro vai dizer a mesma coisa. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo, em tudo, Deus seja glorificado. E por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Ele diz, eu não quero ser repetitivo nem maçante, mas perceba que a função do homem é glorificar a Deus em todas as coisas. Foi para isso que nós fomos criados. É para isso que é o nosso objetivo de vida. Em Filipenses, capítulo 2, Paulo, ele vai identificar isso em Jesus. Capítulo 2, versículo 10 e 11 diz, Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o objetivo, portanto, do ser humano. Tendo a gente fechado essa ideia de que nós fomos criados para a glória de Deus, de que nós existimos para a glória de Deus, de que tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, e não é redundante nem maçante dizer que estamos aqui hoje para a glória de Deus. Por isso, isso inflama missões. A glória de Deus, o objetivo de Deus nos colocar na terra, o objetivo de nós olharmos para o outro, e mesmo quando o outro está caído nos seus pecados, nas suas falhas, nas suas transgressões, ele necessitado da graça, tanto quanto eu necessito, eu posso estender uma palavra que não veio de mim, mas veio do Senhor. E essa palavra vai de encontro ao seu coração e transforma toda a realidade dessa pessoa. O seu Lulu é um crente de 75 anos. Ele se converteu em torno de 20 anos atrás. Ele é um ribeirinho. O seu Lulu mora na comunidade de Filadélfia. Essa comunidade toda hoje é crente por causa do seu Lulu. O seu Lulu ouviu a mensagem do Evangelho através de um radinho, um pequeno radinho, que é com luz solar. E aí ele consegue carregar a sua bateria e aí ele transmitia as ondas da rádio transmundial. Essa rádio, ela é bem conhecida, creio que muitos irmãos devem conhecer, e ela é famosa em pregar a palavra de Deus e falar muito sobre a palavra de Deus. Ao ouvir isso, o seu Lulu, ouvindo a rádio, entendeu dos seus pecados. Foi convencido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus de que ele não estava de acordo com o que Deus queria. E, ao reconhecer isso, o seu Lulu decidiu procurar alguém para entregar a sua vida. E ele foi para a cidade. E pegou um barquinho e, 20 horas depois, ele estava na cidade. Um barquinho, aqueles... E ele foi para a cidade. Chegou na cidade, ele procurou uma igreja e falou, olha, eu entendi isso, eu quero esse Jesus, eu quero o que essa rádio falou. E aí o pastor orou com o seu Lulu. E o seu Lulu foi cheio da graça. Voltou para a sua comunidade. E, ao voltar para a sua comunidade, aconteceu algo que acontece com todos nós. Ele foi transformado pela graça de Deus. E, ao ser transformado pela graça de Deus, ele ficou inquieto. E ele não conseguia mais ficar simplesmente ali, vivendo a vidinha dele, fazendo a pesca, a roça, caçando, sem comunicar a graça de Deus. Isso é missões. Comunicar a graça de Deus para a glória de Deus Pai. E aí ele começou a remar para as comunidades mais perto, para poder falar de Jesus. E ele começou a fazer um culto na casa dele, porque não tinha missionário lá. Então ele começou a fazer aquele culto diariamente. Ele cantava dois louvores que ele conhecia de ouvir na rádio, abria a Bíblia e lia um texto. Era isso que o seu Lulu fazia. E aí foi passando o tempo ele entendendo que precisava ir em outras comunidades a mais. E o seu Lulu chegou o momento de remar durante cinco horas para chegar em uma comunidade e falar do amor de Jesus. E remava outras cinco horas. Quatro horas e vinte, na verdade, porque começou a descer o rio. Ele remava de volta para a casa dele. Querido dizer, ele remava nove horas por dia para falar desse amor que o constrangeu. Isso é missões. Missões não significa que eu vou ser enviado para a Jordânia, para o Marrocos, ou para o Japão, ou a comunidade amazonense. Missões significa que eu vou comunicar aquilo que o meu Senhor deixou para mim. Isso é missões. Missões, comunicação para a glória de Deus. Missões é glorificar a Deus por meio do meu testemunho, do testemunho de vida. Todos nós temos histórias diferentes. Todos nós temos uma história que traz, às vezes, tristeza, às vezes, uma vida certinha, mas todos nós entendemos que a nossa vida necessitava do amor do Senhor. Que nós não éramos completos sem a graça de Deus em nós. E, quando Ele entra, Ele toma todos os espaços e transforma a nossa mente, constrange o nosso coração. Mas como é que se faz missões? Como se faz missões? E aí eu quero lhe chamar para o texto que nós vamos estudar essa manhã. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, o que se deve saber sobre missões? Primeiro, devemos saber qual é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é a sua glória. Segundo, devemos saber o que é missões. E missões é glorificar a Deus por meio do testemunho. E terceiro, como se faz missões? E aqui eu vou me deter mais tempo, porque a gente vai estudar esse texto. Leamos todos, acompanhem a leitura comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, é um texto bem pequenininho. Ele é um texto que é uma fala de Jesus, a última fala de Jesus. E com isso eu lembro de uma importância. A realidade é que, quando a gente conhece alguém, quando a gente viveu com alguém, e você sabe que essa pessoa vai embora, ou você sabe que essa pessoa está para não estar mais no nosso meio, você vai chegar perto dela e as últimas palavras dela vão ficar gravadas na sua mente. Talvez toda a história fique gravada no seu coração, mas as últimas palavras têm uma importância maior ainda. E essas são as últimas palavras de Jesus encarnado aqui. Jesus está... Eu quero pintar na sua mente essa realidade. Estão vários discípulos, não só os doze. E aí muitos discípulos em volta de Jesus. Jesus ressurreto. Jesus já tinha os furos nas suas mãos. Jesus ainda tinha a marca da lança que o feriu. Jesus aproximou essa própria marca da Tomé, que não estava crendo nele. E aí Jesus olha para esses discípulos já convencidos de que o nosso Senhor vive. E essa é a graça do Senhor Jesus em nós. Ele está vivo. E eles olhando para ele, ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Me foi dada toda a autoridade, no céu e na terra. Eu tenho todo o poder. E essa é a primeira realidade que nós devemos encarar de como fazer missões. Primeiro lugar, é dele todo o poder. Ele tem todo o poder. Essa é a realidade primeira. A autoridade do Senhor Jesus. Como eu faço missões? Com a autoridade do Senhor Jesus. Com o poder que ele nos concedeu. O poder é dele. Ele tem toda a autoridade. E isso interfere estritamente na tarefa da igreja. Sabe por quê? Porque como igreja você não se reúne aqui sob a sua autoridade. A gente não fala sobre a nossa autoridade. A gente não se investe de autoridade ou de um distintivo para dizer eu sou igreja. A gente não faz isso. Como crente, você não vai chegar no seu trabalho e tirar a sua carteirinha de cristão e falar eu sou crente. Um ribeirinho não faz isso. O que testifica você é a autoridade do Senhor Jesus. É a autoridade dele. É o poder dele. Não é o nosso. A autoridade conferida à igreja vem dele. O poder é dele. E isso faz muita diferença. Porque quando nós vamos a lugares difíceis, nós vamos debaixo do seu poder, da sua autoridade. Queridos, caminhando pelas comunidades ribeirinhas e em outros campos missionários, é nítido a comunidade que tem o Senhor Jesus como o único e primordial ali. A comunidade é mais limpa, as pessoas se tratam melhor, você percebe amor e na convivência um com o outro. É nítido observar aonde Jesus já passou. Não é diferente no seu condomínio. Não é diferente na sua casa. A comunidade, aonde Jesus passou na sua comunidade, na sua casa, vai ser nítido perceber Jesus. Os vizinhos vão saber. Deixa eu contar uma coisa para você que aconteceu com a gente lá em Itacoatiara, na cidade, na nossa vizinhança. Estávamos ali já há dois anos, tentando contato com os vizinhos, porque, afinal de contas, eu sou missionário entre os ribeirinhos, mas também estou na cidade. Eu não deixo de ser missionário só porque eu saí do meu campo de atuação. E aí, na cidade, a gente conversando com os vizinhos, mas nunca teve uma abertura tão grande. Um dia, eu estava tirando o nosso carro da garagem e o carro do vizinho estava parado do outro lado da rua. Eu não percebi o carro. Fui e bati na porta dele. Aí, eu olhei e falei, legal, agora vou ter uma chance de conversar com ele. Aí, eu bati na porta dele e nada do vizinho aparecer. Ele te amava e nada do vizinho aparecer. E a gente estava com pressa. Eu falei assim, bom, eu vou, mas, depois, se eu tiver a oportunidade, eu vou conversar com ele. Aí, saímos, tal, passou dois dias e eu não via o vizinho. Até que eu o vi e chamei ele. Falei, vizinho, me perdoa, eu quero de todo o coração pedir perdão. Eu tentei chamar no dia, você não estava aqui, mas eu encostei o meu carro no seu e dei uma amassadinha aqui. Eu gostaria que você levasse na sua oficina de confiança. E aí, me falasse o lugar, e eu ia lá e vou acertar com o funileiro e o pintor a respeito desse encostão. Ele olhou para mim e falou, de forma alguma. Só de você ter falado já demonstra a honestidade que você tem. Quem é você? E aí, a gente pôde se apresentar melhor e conversar sobre quem nós somos. E ele falou, você não vai pagar de jeito nenhum. Eu insisti e ele falou, você não vai pagar. Está bem. Então, passou-se o tempo. Esse homem ficou muito doente. E a gente sempre oferecendo ajuda, oferecendo ajuda, oferecendo ajuda. E ele não... A família era muito conceituada na cidade, então eles praticamente não precisavam da nossa ajuda. Esse homem faleceu. E aí, como é costume no interior, o morto é velado na própria casa e eles abrem a casa e oferecem café, suco, bolachinhas para as pessoas virem e meio que consolar a dor deles. Muito bem. Fomos até a casa desse homem que havia falecido. E, ao chegar para consolar a esposa, ela falou, vocês são especiais para nós. Eu olhei, a Michelle estava do meu lado, eu não entendi nada. Como especiais? A gente nunca fez nada. Vocês são especiais. Vocês são anjos que Deus colocou nessa rua. e que guardam a rua de perigo. Não entendi. Eu fui de forma singela, mas tentando cutucar para saber o que ela estava querendo dizer. E ela falou assim, olha, meu marido sempre disse, olha, ali está uma família que mostra a Deus. Falei, mas como que ele disse isso para a senhora? Não, vocês... A gente não tinha muito contato com vocês, mas a gente sempre percebeu que vocês são pessoas de bem. Vocês só podem ser pessoas de Deus. Vocês são anjos aqui. Nunca, queridos. A gente teve palavras, conversa profunda para dizer quem nós somos. Nós nunca tivemos oportunidade de falar abertamente sobre a nossa fé. mas o procedimento da nossa vida, a forma como a gente tratava os outros, a forma como a gente resolveu o problema do carro, tudo isso testemunhava a fé que nós temos. E não vem debaixo da autoridade que nós temos ou do poder que nós temos isso. Isso é poder de Deus. Isso é o poder que Jesus nos conferiu lá quando ele disse toda autoridade me foi dada. A autoridade que foi dada a Jesus é capacidade vinda do alto para nós. Portanto, o que nós precisamos saber sobre missões é que para missões você não precisa ter um curso de teologia. você precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. Para missões você não precisa de leitura ou livros rebuscados. Você precisa deste livro que foi deixado. Você precisa do bendito rei e salvador habitando em você. E essa é a grande alegria que nós temos. Por quê? Porque quando a capacidade vem do alto não existe aquele que a sociedade fala um mimimi não existe aquele mimimi de ah, eu não sei falar. Ah, eu não consigo falar de Jesus. Queridos, todos que foram habitados por Jesus conseguem falar de Jesus. Talvez você tenha a necessidade de tomar posse e eu quero ser eu quero ser bem explicativo ou bem lúcido e bem translúcido até nessa realidade de tomar posse. Quando eu digo tomar posse aqui eu não estou usando um termo pentecostal mas eu estou usando a realidade de que nós devemos tomar posse daquilo que Jesus já deixou. Eu já tenho essa autoridade em mim. Eu já tenho isso. Já foi conferido a mim toda a autoridade de Jesus então eu tenho que tomar essa realidade entender esse conceito e tomar posse no sentido de não, isso é meu. É meu. Eu tenho a autoridade de Jesus e no nome de Jesus eu vou pregar o evangelho. Agora, pregar o evangelho é uma é uma coisa que a gente às vezes pensa que é coisa do pastor ou do missionário mas não é. Não é. Pregar o evangelho é a autoridade do Senhor Jesus nos nossos lábios a autoridade do Senhor Jesus na vida da nossa família no nosso testemunho pessoal porque a gente prega até quando está calado nós pregamos mesmo com as bocas fechadas nós pregamos com a vida nós pregamos com o testemunho certa vez eu estava num barco fazendo uma viagem num lugar que ninguém me conhecia pelo menos eu achava e eu entrei no barco e aí até minha rede tentei atar a rede longe das outras redes que estavam perto e isso é quase que impossível lá porque o barco vai enchendo vai enchendo e as pessoas vão colocando uma rede do lado da outra do lado da outra do lado da outra acabou quando acabou o barco vai sair não aí eles começam a montar assim e aí vai embora e aí o barco vai bem cheio vai um encostando no outro o legal é se o vento bate ele bate no primeiro o restante fica tudo no calor mas é bom é calor humano um esquentando o outro numa temperatura de 40 graus é gostoso é bom você ficar ali quentinho é uma delícia mas a realidade é a gente tem essa eu estava nesse barco e eu nesse barco achando que ninguém me conhece aqui né e olhando em volta falando nossa como o senhor como o Brasil é grande é continental o Brasil é gigante eu estou viajando num lugar onde ninguém me conhece e aí de repente alguém chega assim e fala pastor o senhor eu como não é que o pessoal lá da frente estava fazendo uma pergunta o senhor pode responder a pergunta para eles como é que você sabe que eu sou pastor ah todo mundo no barco sabe bobinho achando que ninguém me conhecia mas também é difícil esconder uma pessoa do meu tamanho né então aí as pessoas estavam ali olhando e a gente foi lá o que que eu quero ilustrar com isso irmãos muito provavelmente você vai achar que você está num lugar por acaso você vai achar que você está num apartamento que foi colocado por acaso você vai achar que você comprou uma casa e que você achou aquela casa mas não seja bobinho como eu estava no barco Deus te colocou ali com o propósito Deus te colocou ali para você ser testemunho dele Deus te colocou onde você está para ser ele em pés mãos abraços sorrisos palavras Deus te colocou ali para ser representante dele e é isso que nós precisamos entender primeiro então dentro de como é que se faz missões a gente tem que contar com o poder de Jesus que é o que a gente vê aqui toda autoridade me foi dada mas nós temos também o plano de Jesus e aí eu sou eu quero confessar para vocês uma uma mania minha eu sou meio neurótico com com rimas então são três p's para a gente fazer missão primeiro é o poder de Jesus segundo é o plano de Jesus e aí o plano a gente vai ver no versículo 19 id portanto fazei discípulos de todas as nações batizados em nome do pai do filho do espírito santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado então primeiro a gente precisa ter a ideia do que é de como fazer missões e deixa eu dizer uma coisa para você tentando deixar claro o texto quando nós olhamos id portanto a noção que nós temos no português é de que a nossa missão é o id e a gente ouve isso rotineiramente ah qual é a missão é o id de Jesus o id de Jesus mas deixa eu deixar uma coisa clara a todos nós o id não é a missão o id é como nós faremos para fazer a missão o id é como se fosse um gerúndio no português falando olha enquanto vocês estão indo indo façam discípulos então o texto que nos mostra a missão de Jesus o que os discípulos foram chamados a fazer o que os apóstolos eram chamados a inaugurar não era uma ida não era sair mas era fazer discípulos e batizar esses discípulos e ensinar esses discípulos agora na tarefa de fazer discípulos nós precisamos pensar em como nós faremos ah nós vamos fazer discípulos aqui não Jesus falou olha vocês vão sair daqui porque eu vou subir e quando eu subir vocês vão ter que sair e quando vocês saírem está valendo indo aonde você passar façam discípulos e fazer discípulos e fazer discípulos do Senhor Jesus é uma tarefa que precisa depende de toda a autoridade dele mas o plano de Jesus foi muito claro a primeira fase do plano é faça discípulos não faça fãs não faça seguidores faça discípulos porque fazer fã é a ideia de que nossa eu gosto tanto de você eu não estou aqui para fazer fã eu estou aqui para fazer discípulos eu não passo em uma comunidade ribeirinha e ofereço alguma coisa para as pessoas ficarem me amando eu faço isso apontando para o Senhor Jesus falando isso daí é amor dele é amor dele que me amou e transborda de mim e você por mim pela natureza humana pelo Marcelo você não teria nada disso mas por causa do Senhor Jesus você tem queridos a minha família é toda de Santos São Paulo eu nasci em Santos a Melissa Michele é Santista nós casamos em Santos nossa primeira filha foi em Santos a Michele ela se denomina como flor de asfalto aquela aquela flor que nasce no meio do asfalto assim e ela fala eu sou flor de asfalto quando Deus nos chamou para o interior do Amazonas eu dei risada eu falei Deus como é que pode o Senhor criar dois seres na cidade em zona urbana a gente respira melhor quando está num shopping para você ter ideia de como é eu conversando com algumas pessoas elas falam nossa é tão bom estar no interior que tem oxigênio eu falo nossa como é bom respirar gas carbônico porque nós somos de cidade nós somos urbanos mas nessa tarefa de ir não importa quem eu sou na tarefa de ir não importa o que eu gosto na tarefa de ir não importa como eu faço importa como ele é como ele gosta como ele quer que faça missões é obedecer obedecer a Deus para glorificá-lo essa é a realidade nós vivemos isso na tarefa de fazer discípulos como fazer missões a gente precisa identificar de que a gente não faz esses admiradores a gente precisa identificar de que nós não recrutamos seguidores eu não não estou numa comunidade ribeirinha para eles me seguirem eu estou indicando quem é o senhor eu estou indicando quem eles devem seguir embora eles vejam em mim Jesus embora eu testemunhe do senhor então Jesus ele nos mostra o que um seguidor faz um seguidor é semelhante àquela parábola que ele falou do reino de Deus um seguidor é aquele que vai encontra um tesouro no campo e quando ele olha para esse tesouro ele fala nossa um tesouro isso é muito valioso uau e ele esconde o tesouro e ele vai vende tudo que tem olha eu tenho uma folhinha você não quer comprar e ele vende tudo que tem para comprar aquele campo e ao comprar aquele campo ele olha e fala uau agora eu dei tudo que eu tenho por esse tesouro a parábola nos remete o que é o seguidor de Jesus o seguidor de Jesus é aquele que ao olhar o tesouro que ele está recebendo ele troca tudo em sua vida ele troca o urbanismo ele troca shopping ele troca qualquer coisa entendendo quem é o seu tesouro Jesus nos chamou para levar pessoas a encontrar tesouros Jesus Jesus chamou a mim a você para mostrar e apontar aonde tem tesouro o problema é quando eu e você guardamos isso numa poupança e a gente fala não isso é meu isso é só meu não sei se alguns aqui já assistiram aquele filme do senhor dos anéis e aí vem a busca do anel meu precioso meu precioso e a gente vira vira um crente smegle e a gente é meu Jesus é meu querido Jesus ele é um tesouro mas é um tesouro que quanto mais você compartilha mais você tem a economia de Jesus é diferente a economia de Jesus é quanto mais você dá mais você tem quanto mais você se entrega mais você se acha e para ganhar você tem que perder para compartilhar significa somar essa é a economia de Jesus a economia de Jesus não se dá nos nossos limites econômicos de que você precisa investir para ganhar o investimento de Jesus não é comparado a Selic a nada do que nós temos aqui o investimento de Jesus é eu dou tudo eu invisto tudo eu entrego tudo e recebo o que eu nunca nem imaginei a vida eterna essa é a tarefa de fazer discípulos essa é a tarefa de levar pessoas aguardar o mandamento do Senhor Jesus de entender que nós temos grandes ajuntamentos para termos mais pessoas compartilhando a segunda fase desse projeto de Jesus desse plano de Jesus é o lugar ele começa a mostrar uma área geográfica primeiro é façam discípulos esse é o primeiro plano de Jesus o segundo plano é de todas as nações e aqui a gente precisa identificar a palavra etnia a palavra etnia que é usada nesse texto de todas as nações é uma palavra que mostra para os discípulos que eles deveriam ir para qualquer grupo de povo para qualquer povoado ou qualquer grupozinho e etnia ela não é definida necessariamente por onde está geograficamente mas por onde se ajuntam pessoas então aonde se ajunta um tipo de grupo ali deveriam se fazer discípulos aonde se junta outro grupo ali deveria se fazer discípulos e queridos Brasília eu acho que é a é o símbolo do Brasil de culturalidade porque eu não conheci nenhum outro lugar no Brasil que tenha gente de tantos lugares e tantas pessoas de lugares mais diversos do que Brasília então aqui se junta um participante de vários grupos de povos então tem gente da região sudeste gente da própria centro-oeste gente do norte do nordeste que vem para Brasília às vezes por uma questão profissional às vezes por uma questão familiar mas as pessoas se encontram em Brasília e aqui a gente vê mesmo diante de tantos lugares pessoas se juntam em grupos tem um grupo dos skatistas não tem por aqui não tem grupo de skatista por aqui tem o grupo da galera que gosta de um tipo exclusivo de música por aqui tem grupos e esses grupos são sendo formados e essa palavra etnia ela quer entrar nesses grupos ela diz respeito a esses grupos ela não está falando olha é os brasileiros e os italianos ali a palavra etnia está falando grupo de povo aonde se ajuntam pessoas culturalmente ligadas com interesses parecidos ali é um grupo de povo e nesse grupo de povo a nossa tarefa é fazer discípulos esse é o plano de Jesus com o poder dele caminhando no poder dele debaixo da autoridade dele fazer discípulos fazer discípulos aonde de todo grupo de povo de todas as nações e aí entra os comissionados aqueles que são os terceirizados da igreja para ir mais longe é o meu caso é o caso de outros irmãos é o caso do Carlito que fez a liturgia desse nosso culto essa é a característica que Deus colocou alguns para falarem você é o terceirizado dessa galera tá ó esse povo aí você é o terceirizado deles então vai vai mais longe e aí com isso a gente cria um perigo de achar que missões só se faz por aquele que a gente tá enviando e isso é um risco tremendo porque missões se faz em todos os lugares com qualquer grupo de povo irmãos a partir do momento que vocês me conheceram a partir do momento que vocês oram por mim tenham noção que vocês estão no Amazonas vocês estão no Amazonas sabe por quê? porque eu represento vocês lá eu estou representando vocês no Amazonas isso é uma responsabilidade gigante porque ao olhar para trás mentalmente imaginando eu vejo diversas igrejas falando nós somos suporte nós somos a base vocês são a frente e a gente representar o povo de Deus num lugar significa lutar com as trevas significa dar o peito e a cara a tapa significa avançar em nome da igreja do Senhor Jesus mas a gente precisa ter noção disso nas duas pontas os que estão atrás precisam entender de que eu não só contribuo para missões eu não só oro para missões eu tenho que fazer missões aqui porque eu terceirizar esse trabalho e não fazer a minha parte eu estou abrindo mão do poder de Jesus eu estou abrindo mão do plano de Jesus para a igreja eu estou identificando de que Jesus foi ou melhor veio morreu foi aos céus e vai voltar para mim só para mim e aí eu olho para o tesouro e falo é meu é meu o meu Jesus o meu missionário o meu pastor a minha igreja não o evangelho é nós trabalhamos em cooperação em testemunho para a glória do nosso Deus todos nós precisamos trabalhar e quando olhamos para todas as nações eu quero citar um texto de Apocalipse capítulo 5 e você não precisa abrir eu vou ler o texto aqui mas olha olha porque eu quero de novo pintar uma cena na sua mente vamos olha um plano de Deus imagina que Jesus já te chamou ele já veio já levou a igreja dele e agora você está diante do cordeiro e aí diante do cordeiro você olha para aquela realidade e você olha em volta e vê um chinês de um lado um ribeirinho de outro lado e aí você olha para trás e vê um russo de outro lado e aí você olha para o outro lado e vê um kirguiz um timorense e você olha esse todo povo e aí entra esse versículo e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo de toda língua de todo povo de toda nação de toda etnia você olha em volta nesse grande dia onde o cordeiro está sendo exaltado por ter aberto o livro e irmãos isso não é uma historinha isso vai acontecer eu só não sei se precisar se daqui a uma hora ou se daqui a dez anos mas vai acontecer e esteja preparado para olhar em volta e ver um cântico sendo exaltado ao cordeiro não somente como a gente cantou bendito rei e salvador mas um cântico de pessoas transformadas pessoas que morreram na morte de jesus e ressuscitaram com ele em sua vida pessoas que foram lavados dos seus pecados pelo sangue do cordeiro que purificou as e tornou as aceitáveis e santas a deus pessoas que inúmeras nações línguas povos olham em volta uma para outra e elas tem uma coisa em comum e essa única coisa é a coisa que importa elas amam o cordeiro de todo coração e ao amar o cordeiro de todo coração você pode olhar um pouco mais além e ver aquele seu amigo que você tem falado de jesus aquela pessoa que você levou para jesus aquele que olhou para ti e nesse momento olha para você e fala obrigado por ter sido tão fiel ao senhor e ter compartilhado comigo a mensagem do evangelho obrigado porque foi através de você que ele me salvou e olham todos para ele entregando a ele o seu tudo que tem o seu louvor a sua adoração e adoram ao cordeiro dizendo digno digno és de tomar o livro de abrir os selos porque foi com o teu sangue não foi com o meu com o teu sangue tu compraste todo o povo toda a língua e você olha aquele povo adorando adorando ao senhor em uma só voz dizendo digno és esse é o objetivo de nós igreja esse é o objetivo de nós sermos igreja esse é o objetivo que o cordeiro seja glorificado porque missões existem onde não existe adoração nós somos enviados para tornar pessoas adoradores do senhor para glorificar a deus adorando ao cordeiro missões existem porque o culto não existe porque a medida do momento em que o culto estiver existindo a adoração ao cordeiro estiver existindo não há mais necessidade de se fazer missões como igreja a gente ainda deve olhar para a terceira fase do plano a primeira fase do plano de jesus é fazer discípulos a segunda é de todo grupo de povo de todas as nações e a terceira fase é ensinando e batizando e eu quero identificar aqui essas realidades como nós devemos observar isso a força missionária são pessoas que abriram mão de tudo e que eles vão então a realidade é ao ir nós estamos sendo força missionária do senhor aonde estamos deixa eu dizer para você uma realidade do que está acontecendo entre os ribeirinhos do amazonas os ribeirinhos no amazonas em toda a bacia amazônica em toda região verde do país bacia amazônica que compreende nove estados nós temos 35 mil comunidades ribeirinhas 35 mil só no estado do amazonas são 7500 e apenas 1500 comunidades conhecem o evangelho e ao dizer que conhecem o evangelho eu não estou falando que a comunidade é toda crente não eu estou dizendo que talvez uma pessoa só é crente ou seja a nossa tarefa é levar o evangelho para 6 mil comunidades 6 mil comunidades segundo IBGE uma média é de 100 pessoas por comunidade 100 pessoas por comunidade nós temos uma tarefa de 600 mil pessoas que não ouviram do evangelho e nem tem como ouvir porque elas moram muito distantes são 5 dias de lancha de uma comunidade a outra às vezes e a minha tarefa no amazonas é formação de liderança eu não sou um evangelista lá eu sou um professor de teologia eu ensino a maneira como eles devem viver eu sou um propagandista da bíblia eu propago a bíblia onde eu estou nós pegamos as comunidades que já tem crentes e formamos uma turma onde a gente chama de seminário flutuante e nesse seminário flutuante nós pegamos eles durante 4 anos e ensinamos a palavra de Deus de maneira modular uma semana a cada 3 meses nós ensinamos na sala de aula e aí no meio desses 3 meses a gente tem uma visita na casa do aluno então nós visitamos eles nós ensinamos eles por quê? porque a força missionária no amazonas corresponde a menos de 2% da necessidade de ribeirinhos o que eu quero dizer queridos nós não temos hoje no amazonas nem 10 mil missionários para 600 mil pessoas nós não temos nem 10 mil missionários e a tarefa é muito grande se você for olhar para os segmentos de povos menos evangelizados do Brasil em primeiro lugar estão os indígenas em segundo lugar estão os ribeirinhos é o segundo povo menos evangelizado do Brasil e por que nós estamos lá formando líderes porque a gente entende que um ribeirinho formado ele pode propagar o evangelho com muito mais facilidade do que se eu levasse um de vocês para fazer isso lá qualquer um de nós lá teríamos barreiras culturais teríamos a comunicação transcultural dificultada nós teríamos dificuldade para caçar para pescar e você pode ser o melhor caçador que existe aqui mas quando chegar lá é muito complicado é muito diferente porque eles têm o jeito próprio de caçar de pescar porque eles conhecem a selva talvez a gente precise de instrumentos para se localizar lá uma bússola um GPS o ribeirinho entra no mato volta cinco dias depois e ele sabe exatamente onde ele estava eu fui caçar um dia com o ribeirinho eu me perdi na segunda virada quando ele virou na segunda árvore até então eu estava essa árvore aqui aquela ali depois ele passou eu falei a gente voltou ele não tem certeza porque eu já vi essa árvore ele falou essa árvore tem 500 na selva e marquei a árvore errada então essa é a realidade de uma cultura que não nos faz parte agora imagina esse ribeirinho indo propagar numa comunidade do lado como o seu Lulu fez só que agora ele vai estar treinado ele conhece melhor a palavra de Deus e ele sabe para o que ele foi enviado esse é o nosso objetivo lá levantar líderes ribeirinhos para que esses possam propagar em outros lugares isso já tem funcionado nós temos 19 ex-alunos que hoje são pastores de igreja 19 e esses estão comunicando o evangelho em toda a região ali do abacaxi graças ao senhor os nossos missionários de fora já podem sair para ir para um lugar mais longe porque ali a gente já considera o cansado entende essa realidade é isso que Jesus está falando de como ir e indo a gente faz o que a gente batiza eles e batizar é identificar com o que Jesus fez não é necessariamente a forma do batismo mas batismo aqui essa palavra de batismo é iniciação naquilo que nós vivemos o batismo é nada mais do que olhar para as pessoas e falar olha diante de vocês eu quero dizer eu sou do senhor diante de todos vocês eu quero dizer eu sou do senhor o batismo é um símbolo de identificação com o nosso Deus o batismo é olhar para o senhor Jesus e dizer eu sou teu faz de mim o que o senhor quiser o problema é que às vezes a gente entende o batismo só o símbolo e esquece que o batismo é aquele nosso eu sou teu está aqui outorgado sabe quando o delegado apresenta o seu crachá de identificação o seu distintivo e fala olha olha quem eu sou esse é o batismo olhando para a comunidade olhando para as pessoas em volta diante de Deus e das testemunhas dizer olha de quem eu sou eu sou dele é isso e é isso que Jesus nos chamou para fazer na missão levar pessoas que são discípulos a se identificarem com Jesus e agora que eles são batizados o que a gente faz a gente ensina ensina a eles a maneira certa de viver ensina a palavra de Deus ensina a eles que guardar não é só encher a cabeça guardar os mandamentos do Senhor não é só encher a cabeça significa arregaçar as mangas colocar a mão no arado fazer funcionar aquilo que funcionou na nossa vida colocar a outros aquilo que Deus nos conquistou isso é missões isso é ensinar todas as coisas isso é fazer fazer discípulos e a gente precisa pensar numa manhã de que que nós somos chamados a pensar sobre isso a pensar o que é missões nós devemos pensar no que deve fazer e eu não estou fazendo o que é aquilo que eu devo me me engajar e não estou engajado e o que de missões eu devo fazer e não estou fazendo e isso é aprender de Deus aprender aquilo que nós fomos ensinados e aí eu quero terminar a minha participação dessa manhã e dizer a melhor parte porque Jesus não só te dá o poder dele Jesus não dá só pra você o plano dele Jesus não falou pra você ó eu tenho autoridade e vai Jesus dá a presença dele e aí irmãos é maravilhoso a gente olhar pra esse texto no versículo 20 a parte B do versículo e ver Jesus falando e eis que estou convosco o Deus Emmanuel aquele que está conosco esteve no início esteve no meio e continua até o fim dos tempos porque ele diz estou convosco todos os dias eu não estou convosco só nos dias de alegria não eu não estou convosco só no dia do churrasco eu não estou convosco só nas horas felizes eu estou convosco todos os dias irmãos contar com a presença de Jesus todos os dias faz muita diferença talvez no nosso contexto urbano a gente precise mais ainda de notar isso mas lá a gente percebe nos mínimos detalhes existe uma viagem que nós fizemos em família dez horas de uma lanchinha pequena sem capota as crianças em um metro e meio tinham que ficar paradinhas assim dez horas pra ir dez horas pra voltar e nós acionamos a lancha e vamos embora vamos lá a gente só parava pra abastecer e isso era cinco minutos e vamos a gente fez farofa com calabresa porque era mais fácil de comer navegando a gente pensou nesses detalhes e aí chega numa hora começa a chuva a gente sem capota com tudo aberto eu cobria os meus filhos com uma lona e eu olhava pra frente a chuva batia assim no rosto e doía parecia tinha umas agulhas no rosto batendo e eu olhava aquilo e eu acelerando a lancha e ela não ia mais do que já estava e eu com a lanchinha balançando pra lá e pra cá eu levantei a lona e falei pros meus filhos o que que vocês fazem se a lancha afundar eu condicionei eles a saber o que fazer então eles falavam se a lancha afundar a gente pega algo que boia e nada pra beira é o que eles já sabem que deve fazer eles navegam só de colete e aí eu falei tá isso aí se a lancha afundar pega algo que boia e vai pra beira e vai pro lado mais fácil não olha pra trás não busca papai não busca mamãe pega algo que boia e vai eu ensinei eles a nadar pra isso pra dificuldade acontecer de eles conseguirem se livrar os rios da amazônia são muito barrentos entrou 20 centímetros pra baixo você não vê mais nada não importa se tem óculos se não tem óculos se a coisa caiu você não acha mais então eu treinei eles pra eles subirem e nadar pra beira é isso esse o objetivo e aí a gente vai navegando e vai navegando e de repente o combustível acaba no meio do rio Amazonas e aí eu olhei tinha um carote lá na frente a Melissa vai pega o remo e fala papai tô falei filha isso aqui no meio não adianta e começa a balançar balançar eu rapidamente coloquei o combustível eu começo a puxar puxar a cordinha pra o motor funcionar e o motor não funciona eu falei Deus já era agora a gente vai afundar e o movimento do rio tava pulando pra dentro e eu olhava aquilo eu falava senhor de repente o motor pega aí a gente consegue sair aí a Melissa falou papai você ficou nervoso ali filha só um pouquinho e ela ela olhou pra mim ela falou ah mas Jesus tava com a gente falei eu não tinha dúvida disso é que o nosso coração é tão incrédulo às vezes mas irmãos viver o senhor Jesus é isso é notar que ele está conosco todos os dias e todo momento que Deus é bom e a sua misericórdia nos alcança em todos os detalhes notar que ele está conosco é perceber a presença de Jesus em todos os lugares uma outra viagem aconteceu algo parecido mas a gente notou claramente a presença de Jesus porque o Murilo ele costumava ver desenhos evangélicos e no desenho evangélico sempre é as nuvens que abrem e o sol bate sempre as nuvens abriram o sol bateu é Deus falando todo desenho evangélico é isso pode perceber e aí abriu desceu a luz aí o Murilo falou pai 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 vai parar porque Deus está falando e aí eu continuei andando mas estava muito difícil de navegar e parou parou o movimento do mar do rio parou o vento e a gente conseguiu atravessar isso é notar a presença de Jesus isso é notar a sua mão poderosa querido eu quero te chamar a notar a mão de Jesus nos seus dias note a mão do Senhor quando você deu aquela desviada e você falou nossa por pouco e às vezes a gente fala não sou eu que sou um bom motorista note a mão de Jesus quando você passa por alguma doença e percebe que essa doença está te fazendo refletir sobre a sua vida note a mão de Jesus quando você está lutando contra o pecado e está vencendo mas pegue na mão de Jesus se você está lutando contra o pecado está perdendo essa é a realidade de perceber Jesus no nosso dia inimigo diabo lá ele atua de um jeito mas na cidade ele atua de outro na cidade ele atua como espião se escondendo em pequenos detalhes e fazendo você não olhar para Jesus fazendo você não perceber Jesus fazendo com que os seus dias passem e você tenha sua bíblia lá em cima da escrivaninha ou da estante mas não pega na bíblia fazendo com que você fale para Deus muitas coisas mas não ouça ele falar com você na cidade a gente tem uma tendência diferente a nossa tendência é baixar a guarda porque aqui o diabo não tem feito nada engano nosso ele tem feito estragos mas note a mão de Jesus ofereça a mão de Jesus aos outros porque isso é missões eu queria encerrar orando por você mas que a gente pudesse lembrar disso que Jesus ele nos deu o seu poder ele nos deu o plano e ele nos deu a sua presença para que seja aqui no Guará no Distrito Federal em Brasília seja no Centro-Oeste ou em qualquer outra região do Brasil seja entre ribeirinhos amazônicos ou entre urbanos de faculdade que a gente execute o que é missão missão é glorificar a Deus por meio do testemunho da igreja missão é exaltar o Senhor Jesus e perceber onde ele está e obedecer as suas ordens Senhor Senhor nosso Deus estamos aqui numa manhã tão gostosa uma manhã tão agradável acordamos todos nós alguns com dificuldades outros não mas acordamos todos e viemos te ouvir viemos ouvir a tua palavra sinceramente Senhor eu quero clamar a ti que o Senhor tenha falado os nossos corações e que a gente perceba a tua voz Deus é tão nítido a tua missão o Senhor nos deu o teu poder a tua autoridade o Senhor nos deu o que nós devemos fazer o teu plano o teu projeto e o Senhor nos deu da tua presença Senhor eu tenho poder pra não dizer que eu não sei eu tenho o plano pra seguir e saber como é que deve ser feito e eu ainda tenho a garantia da tua presença comigo pra nos momentos que forem difíceis nos momentos difíceis o Senhor falar o nosso coração e a gente perceber a tua presença Senhor Jesus ajuda pra que esta igreja seja um holofote no meio dessa sociedade corrupta e perdida ajuda Senhor pra que esses cristãos que estão aqui sejam engajados na tua obra a ponto de reconhecer aonde o Senhor faz e quem o Senhor está mexendo pra que a gente não seja fazedores de onda mas pra que a gente navegue na tua onda Senhor começa um poderoso avivamento pra que a gente possa observar o teu mover entre nós como dissemos em forma melódica mais cedo vem e sopra sobre nós o teu sopro e que o Senhor esse Deus rei bendito salvador o Senhor seja o nosso referencial a nossa coluna a nossa certeza e que não nos prendamos Deus nos nossos pensamentos enganosos nos nossos dia a dia corrido na nossa nossa forma de viver Jesus usa a vida de cada um dos meus irmãos e que a tua chama de missões incendeia nos corações deles no meu de todos nós obrigado Senhor Jesus pela oportunidade que temos de ouvir e falar com o Senhor obrigado por tudo isso que o teu poder que o teu plano e a tua presença esteja entre nós e a gente faça grandes coisas pro Senhor glorificando teu nome através do testemunho da igreja em Cristo Jesus te louvamos amém 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 amém